Olá, eu sou Bruno Súder. Toda a última sexta-feira de novembro acontece a Black Friday no mundo todo. Milhares de lojistas fazem suas promoções em todo o globo terrestre. E na lojinha do Detonator não é diferente. É sim, na verdade é diferente. Porque os lojistas fazem brincadeirinhas de porcento, brincadeirinhas de desconto, só que você não sabe matemática, nem eu. Por isso o desconto é no preço, é no preço que vemos a diferença. Metal Folklore, The Sweden Ever Ends, o álbum do Detonator, que é um CD mais álbum de figurinhas. De R$ 30,00 por R$ 19,90. Isso sim é desconto de verdade. Além do CD mais o álbum, você ganha inteiramente grátis todas as figurinhas e também um mini-poster. Tudo isso por apenas R$ 19,90. E não será só na Black Friday, será também no Black Sabbath e Black Domingue. Isso mesmo, sexta, sábado e domingo, na lojinha do Detonator. A promoção do álbum Metal Folklore, The Sweden Ever Ends. Acesse já www.detonator.com.br e entre na lojinha. Lá você vai conferir esse desconto sensacional. Black Friday, Black Sabbath e Black Domingue. Te espero lá.